A oitava etapa de fiscalização de armazéns públicos pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, está em andamento em sete estados brasileiros. Os fiscais da Conab inspecionam as condições de armazenagem, conservação e a quantidade de grãos de milho, trigo, café, arroz e feijão nos locais. Ao todo, são 181 armazéns credenciados. As irregularidades são informadas ao Ministério Público e à Polícia Federal. E caso se comprovem desvios das armazenadoras, elas ficam impossibilitadas de operar com a Conab por dois anos, além de terem que restituir o estoque inicial com produtos ou dinheiro equivalente. De Brasília, Carolina Rocha. Obrigado. 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 Obrigado.